Nos três e vai! Estamos aqui andando as ruas de Madison A família busca a pé toda Aqui ó, ovo Negão, Moquito E os prédios A Paz dormiu Paz! Paz! Paz dormiu aqui Paz! Estamos dando um rolezinho aqui em Madison Olha os caras ali treinando Achando que fazem Le parkour Não dá pra chegar lá não É isso aí, então valeu Beijo do gordo